É, vamos a mais um vídeo, foi mais uma pessoa que não foi besta, claro, estamos dentro do quadro, não há dúvida besta, e sim um besta que fica com a dúvida, e quem não foi besta? O Lucas, tá? Enviou uma questãozinha pra nós, um pouco cascuda de progressões aritméticas, vamos usar termo geral e também soma dos termos para respondê-la e ajudá-la. Aí eu peguei essa imagem, tá? E coloquei ela lá no PowerPoint pra ficar mais fácil da gente riscar. Você tem dúvida? Não seja besta, mande pra mim que pode virar um vídeo aqui do canal, tá? Vamos lá, vamos pra tela, vamos resolver a parada. Bem, cá estamos, né? Um caminhoneiro precisa fazer uma viagem de 3.600 quilômetros, tá? Beleza, total aí, 3.600 quilômetros. Para transportar uma carga bem pesada. Ele planeja percorrer 500 quilômetros no primeiro dia, então eu vou, uma circulada ali no 500, e em função do cansaço ele vai diminuir 25 quilômetros, ou seja, vai fazer menos 25, né, por dia de viagem a partir do segundo. Em quantos dias ele completará a viagem? Eu vou usar aqui a ideia de progressão aritmética, tá? Nós vamos usar duas fórmulas aí, você precisa decorar isso, você precisa cada exercício fazê-la, ó, a elevado a n, elevado a n não, o enésimo termo, né, vai ser o primeiro, mais o n menos 1, vezes a razão, né, essa é uma coisa que você tem que decorar. E eu também vou usar a soma dos termos, tá? Soma dos n, primeiro termo de uma, de uma PA, né, que é igual ao a 1, mais o último, né, o a n, pode ser o último ou qualquer um, vezes o número de termos e dividido por 2. Pronto, eu vou usar essas duas, tá? Primeiro, essa daqui, se você for ver aí, ó, o que que a gente tem de informações? A gente tem uma PA, que ela é o seguinte, vou passar uma barra aqui, pra gente ver, ela é uma PA que vai começar no 500, né, que é o primeiro dia, ele vai percorrer 500, então, beleza, 500, ó. Só que esse aqui é o primeiro dia, eu vou botar até primeiro. No segundo dia, ele vai correr 25 a menos, ou seja, 475, né, né, esse aqui é o segundo dia. E por aí vai, ó, beleza? Só que eu preciso desse somatório, né, por que somatório? Porque tudo isso aqui vai ter que dar 3.600 km, então é isso. Só que veja, eu tenho, nesse caso, com essa PA, eu tenho o A1, que é o 500, é o primeiro termo, e eu tenho a razão, né, que é só a gente pegar o segundo menos, né, o primeiro, tá? Essa aqui vai ser uma razão negativa, menos 25, vai diminuindo 25, então, olha aqui, menos 25, não tem problema. Só que veja, tá faltando, para o somatório, eu tenho o 3.600, beleza, mas me faltou o número de termos, e me falta o AN, né, que é o último termo. Então, o que que eu vou fazer a princípio? Aqui, do ladinho, eu vou calcular o AN com as informações que eu já tenho até agora. Vou fazer aqui no azul, o AN vai ser igual ao A1, que eu tenho, que é 500, tá ali, mais o N, eu não tenho, menos 1, vezes a razão, que é menos 25. E você pode ver, ó, em quantos dias, né, o número de dias, exatamente o número de termos da PA, ó, no primeiro dia, segundo, terceiro, então, se eu tiver o número da PA, número de termos da PA, eu tenho o número de dias, tá? Então, a nossa batalha todinha vai ser em função desse Nzinho aqui. Mas tudo bem, ó, esse AN, por enquanto, ele vai ser o 500, mais, ó, 25, e multiplica o N, né, então, eu vou ter menos 25N, menos 25N. Ó, o menos 1 também multiplica o menos 25, né, vai ficar mais 25. Veja aqui, 500 mais 25, então, a gente vai ter o AN igual a 525 menos 25N. Pronto, eu não sei quanto é que ele é, mas eu tenho ele matematicamente expressado aqui. O que a gente vai fazer agora? Passar a barra aqui em tudinho, e a gente vai usar a soma dos termos. Fórmula da soma dos termos, que é essa bem daqui, ó. Como, veja só, tudo com o primeiro, segundo e terceiro dia, não tem que ser 3.600 quilômetros, é o que o cara vai percorrer. Então, a soma todinha aí vai ter que ser 3.600. Só que a fórmula da soma dos termos, ela é descrita como o primeiro termo, e esse a gente sabe, né, que é 500, está ali, ó, está 500, 500, mais o último termo a gente não sabe, mas a gente tem ele, uma expressão matemática que define ele. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, 525, sem medo, né, pode ter medo das letras, o cara fica com medo aí, covarde, correndo, não pode. O número de termos eu não tenho, porque eu vou encontrar ele, e vou encontrar o número de dias, e tudo dividido por 2, simples assim, tá bom? Então, esse 2 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, já vou fazer isso logo, tá, ó, então aqui, ó, passa multiplicando, 36 aqui vai ser 72, né, pronto, né, 2 que estava aqui passou para o outro lado multiplicando. Vou distribuir agora, ó, eu vou logo fazer aqui, ó, aqui dá 1.025, né, você vê? Então, aqui, ó, já vou fazendo logo aqui de forma bruta, né, a gente vai ter 1.025, beleza? Pronto. Aí, agora, vamos lá, a gente tem 7.200, devagarzinho, 1.025n, né, 1.025n, menos 25n², 5n², pronto, o n multiplicou todo mundo dentro do parênteses, né, só vou fazer menos em bonito. Agora, a gente fica com a equação de segundo grau, né, ó, aqui a gente vai ter 0, aí, ó, a gente pode também reduzir ela um pouquinho, né, ó, como reduzir, pessoal? Então, nunca vai esquecer aqui a equação, a balança, então eu posso vir aqui e dividir todo o primeiro membro por 25 e dividir todo mundo aqui por 25, ó, posso simplificar essa expressão, deixar ela menor, tá bom? Então, a gente vai ter uma nova expressão, 7.200 aí, para a gente dividir por 25, ó, não ficar fazendo essas pontinhas, eu vou pescar aqui do lado, isso vai ser igual a 288, tá? A gente pode fazer também na calculadora, né, se você quer fazer, então a gente tem 288 aqui. Aí, ó, 1025 para dividir por 25, isso vai dar 41, a gente tem 41n, tá? Menos, aí, 25 dividido por 25 dá 1, né, só n², só que eu vou ajeitar um pouquinho, ó, para ficar com uma equação do segundo grau, né? Então, 288 vai para lá menos 288, ó, aqui fica nadinha e aqui fica menos 288, pronto, estava positivo, foi para lá, negativo, a gente costuma dizer assim. Resolvendo essa equação do segundo grau, com delta, né, com báscara, menos b² menos 4ac, a gente chega em dois valores para n, tá? O primeiro, né, e o segundo valor para n, beleza? O primeiro vai ser 9 e o segundo vai ser 32, beleza? Simples assim. Qual é a resposta aqui correta? Letra D de dedo, tá? Então, tá aí a nossa resolução, uma questão muito legal, que fala de uso de duas formas, tanto o termo geral quanto a soma dos termos. E aí, gostou do vídeo? Claro, deixa o like, tô deixando aí mais vídeo também para você dar uma olhada, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, gostou do vídeo.